Bom dia, estou aqui no bairro Santa Tereza em Belo Horizonte vou apresentar para vocês este apartamento aqui de 3 quartos um banheiro social um desses quartos é de suíte aqui nós temos a sala principal mostra para vocês aqui a cozinha cozinha com área de serviço possui aqui armários na parte inferior e superior aqui é a área mostra para vocês aqui mais um pouquinho aqui é a sala novamente mostra para vocês aqui mais um pouco da sala aqui nós temos corredor com acesso aos quartos banheiro social armário embaixo da pia temos ele espelho temos um box mostra para vocês aqui o primeiro quarto aqui é um quarto menor aqui nós temos aqui o segundo quarto aqui é um quarto grande quarto muito bom aqui nós temos a entrada para a suíte banheiro da suíte também ele conta com box temos armário embaixo da pia temos aqui um espelho também umas prateleiras aqui de vidro mostra para vocês aqui na suíte possui ventilador de teto possui também uma varanda aqui é a vista da suíte uma vista muito boa uma vista bonita mostra para vocês aqui mais um pouco da suíte aqui os armários estão bem conservados e é isso se vocês gostaram desse apartamento aqui no bairro Santa Teresa venha acessar nosso site confira nossa galeria de fotos e a gente se visita você se você tem aqui para eufifo eu vou fazer eu vou fazer